Música Como diria aquele apresentador do passado Alô você que está aqui acompanhando o canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matar Sextou e estamos chegando com mais um vídeo inédito da série Minis com História Olha tem coisa boa hoje na série Minis com História Antes, outra coisa boa Aliás, os livros já começam a chegar na residência de quem comprou na pré-venda Le Mans e suas histórias Já estão chegando Compartilhem nas redes sociais Marquem o perfil do Rodrigo Matar Marquem o perfil da Gulliver Editora Mostrem aí as dedicatórias Então caprichem aí na postagem para a gente ficar muito feliz E antes de tudo eu tenho um convite para vocês Aliás, quatro convites para vocês Porque agora em julho, dia 26, a gente vai fazer uma tarde de autógrafos no cartódromo Beto Carreiro em Penha Quando eu estiver fazendo a edição de 2023 da Copa Brasil de Carte no intervalo entre o Grupo 1 e o Grupo 2 Na quarta-feira, dia 26 de julho, nós estaremos dentro do cartódromo vendendo e autografando Le Mans e suas histórias Não obstante, no dia 10 de agosto em São Paulo Na esquina do Meninão Alô César Seu bar vai fervilhar já desde agosto Esquina do Meninão Na rua Monsenhor Manuel Vicente, número 131, Vila Mariana A partir das 6 da tarde Será uma quinta-feira No dia 12 No sábado, na mesma semana No bar Beary Belly Alô Ricardo Montesano Seu bar vai fervilhar também Bar Beary Belly, rua Caravelas 319, Vila Mariana Também, a coincidência que os dois serão na Vila Mariana Ambos em São Paulo E no dia 18, na Realejo Livros Na Marechal Deodoro, número 2 No Gonzaga, em Santos O horário ainda está por definir Mas o dia está fechado Nós vamos sextar na Baixada Santista No dia 18 de agosto Então já temos quatro eventos de autógrafo de Le Mans e suas histórias E se você estiver interessado em fazer um evento dessa natureza em sua cidade Se você é amigo, se você é amiga Puder indicar lugares em qualquer parte do Brasil Desde que também tenha uma compensação Que a gente possa arcar com alguma coisa Enfim, que esteja dentro de uma possibilidade A milporh.gmail.com é o canal Muito bem Minis com histórias chegando nessa sexta-feira E na esteira Do sucesso do Surtis de Papercraft e do Vriel O Alexandre Sampaio Que é amigo do Vriel Mandou a preciosidade dele Mais um carro Papercraft aqui no canal Estamos curtindo bastante, hein gente? Então mandem as suas contribuições Também para milporh.gmail.com Que a gente vai ficar muito feliz em poder Mostrá-las para o público espectador Desse espaço que está chegando a praticamente 12 mil inscritos E ganhando visibilidade a cada dia E aliás agradecer a todos vocês Pelo retorno dado Do material inédito do Lamborghini SC63 Também do vídeo Da máquina de um webpiloso da Red Bull Enfim A gente teve praticamente todos os dias dessa semana Conteúdo, seja ao vivo, seja inédito A gente teve conteúdo Mas o Alexandre Sampaio mandou Essa miniatura que eu quero compartilhar com vocês É um carro que eu gosto muito Foi um carro da Fórmula 1 Que deixou saudade, eu diria E o sucessor dele marcou uma tendência Dentro da categoria Na verdade, esse modelo da Fórmula 1 Já estava seguindo uma outra tendência Ditada por um designer Que está ainda por aí Que chama-se Adrian Newey Que inventou o bico afilado No carro de competição Antes, vocês devem se lembrar Que nos anos 80 Não havia tanta preocupação Com a parte estética na dianteira Até alguns carros voltaram Com a história do aerofólio Meio tábua de passar roupa Semelhante ao Martin 711 de 71 Que era também o T-Tray O bandeja de chá Ou o Spitfire Aquele carro de 71 da Martin Ganhou dezenas de apelidos A aerodinâmica Era muito mais baseada No efeito asa No ground effect No efeito solo Que os carros causavam E não havia tanta preocupação Com a questão estética Na parte dianteira E o Adrian Newey Ditou uma tendência Com o March 881 O carro guiado Por Maurício Guujomini E Ivan Capelli Naquele ano de 1988 Onde ele afilou a frente Ao máximo possível Apesar de ter Entre os seus pilotos Um corpulento Como era o Maurício Guujomini Que se apertava Dentro do carro E a T-Rail Que é a dona Desse carro Papercraft Que o Alexandre Sampaio Mandou A T-Rail Ela também Seguiu essa tendência E para 1989 Rave Posse Letwait Que era o diretor técnico Da equipe E o aerodinamicista Jean-Claude Migeot Trouxeram o T-Rail 018 Que aí está Mandado pelo Alexandre Na versão de 1990 Do início do campeonato Que era muito comum Até mais ou menos Uma determinada época Da categoria As equipes apenas Estrearam os seus modelos Na temporada europeia E o 019 de 1990 Ele só ficou pronto Para o GP de São Marino Então a T-Rail Começa o campeonato De 89 Com a versão De 90 Desculpe Com a versão Do carro de 89 Que também estreara No GP de São Marino Com o Jonathan Palmer Depois de não ter Se classificado Com o Miquel Almoreto Foram cinco Os pilotos Que guiaram esse carro Além do Palmer E do Almoreto O Johnny Herbert O Jean-Alesi Que estreia pela T-Rail No GP da França No meio do campeonato De 89 E o Saturno Nakajima Mas esse já No campeonato de 90 E o Alessi Foi o piloto Que melhor se adaptou A esse carro Muito embora O primeiro pode ter sido Do Almoreto No México E na corrida Seguinte Ou nas duas corridas Seguintes Que era a perna Estadunidense Do calendário América do Norte O Almoreto É afastado Porque Eddie Jordan Quer encaixar o Jean-Alesi Na Fórmula 1 Chega os dólares Da Camel O Almoreto Era piloto Malboro Fim de papo Para o Almoreto E o Alessi estreia Trocido ao Jonathan Palmer E aí ele recebe um contrato De mais dois anos Ele tinha Ganho a Fórmula 3000 Em 89 Renova por mais duas temporadas Com a T-Rail E antes do campeonato começar De 1990 A T-Rail Esteve por um tris Para assinar com a Hotmans Antes da Hotmans Voltar com a patrocinadora Patrocinadora da Williams Ela que foi Também apoiadora da March Em 82 Na Fórmula 1 E também dos carros da Porsche No World Sports Car Championship E logicamente Rally Dakar Enfim Houve uma parceria Hotmans-Port Que foi muito profícua Mas a marca de cigarro Voltaria a Fórmula 1 Em 93 Mas em 90 Chegou a ser fotografado Um T-Rail 018 Com as cores da Hotmans Era o carro da pré-temporada Alguma coisa aconteceu Que a negociação miou E aí entraram os patrocínios japoneses Do Dakajima A Epson e a PIA E foram com eles Que a T-Rail começou Esse lore Enfim Foram vários patrocinadores Orientais E a T-Rail começa o campeonato De 90 Com um carro de 89 Que é esse Que vocês acabaram de ver A belíssima miniatura Papercraft E era um carro De apenas 510 kg De peso mínimo Botou um Ford Cossett V8 3,5 litros E muito eficiente E que Funcionou bem Com os Goodyear E funcionaria bem No começo do campeonato De 90 Com os Pirelli Especialmente em Phoenix Nos Estados Unidos Onde o Jean Lezy Fez uma corrida Espetacular O Lezy Liderou as primeiras 34 voltas Daquela prova E aí No meio Da disputa Chegou Ayrton Senna Para brigar pela ponta Contra o Jean Lezy E foi uma troca De posição Foi uma trocação Incrível Por pelo menos Duas voltas Até que o Gregor Foitec Deu uma atrapalhada Não lembro se foi Na primeira vez Ou na segunda Mas o Gregor Estava por ali Não importa O Senna Supera o Jean Lezy Ultrapassa o francês E ganha E aí O Lezy Conseguiu No GP Dos Estados Unidos Em Phoenix O melhor resultado Do chassi 018 Ele pontuaria Com o carro No GP do Brasil Mas na última volta O Nelson Piquet Na subida Da junção Passou o Lezy O Lezy Foi sétimo Colocado no GP Do Brasil E o francês Foi Naquele tempo A grande revelação Da Fórmula 1 Ele tinha apenas 25 anos Foi beneficiado Por um carro Muito bem preparado Pelo Eddie Jordan Na Fórmula 3000 Ele tinha como rival O Comas Que guiava para Adams Com o modelo Lola O A Lezy Andava de Reiner Foi primeiro Pilot da Oreca E depois Foi o piloto Da Jordan Com o apoio Da Camel Era ele E Martin Donnelly A dupla Da equipe Jordan Na Fórmula 3089 E o Alessi Ganhou o título Antecipado Acabou com a carreira Do Jonathan Palmer O Johnny Rabbit O Johnny Rabbit Também Que o sucedeu Não fez Muita coisa Melhor Que o Alessi O Alessi O Almoreto Virou uma espécie De móveis E utensílios Da Fórmula 1 Até abandonar A categoria 94 Já com Já perto De 38 anos De idade E o Alessi Foi um piloto De uma carreira Longeva Na Fórmula 1 Com mais de 200 GP disputados Porém Também acabaria Virando uma espécie De móveis E utensílios Depois que a Ferrari E a Benetton O dispensaram E a história dele Indo pra Pra Ferrari É sensacional A gente já comentou Isso no canal Por conta Do TBT Da única vitória Dele em 95 O Jean Lezy Teve 3 contratos Na mesa No meio Do campeonato De 90 Porque ele assinou Com a Williams Pra ser piloto Junto E a dupla Seria ele E a Ayrton Senna Pra 1991 O Senna Ia ser contratado Pela Williams O Frank Ofereceu Uma proposta Pro Ayrton E esperou Pela resposta E o Alesi Também Tava tudo Condicionado E a dupla Seria Senna E Alesi No meio Do processo O Senna Resolveu Renovar Com a McLaren E o Mansell Saiu da Ferrari Anunciou A saída dele Da Ferrari E aí o Alesi Assinou Por um conselho Do Nelson Piquet E o Alesi Impôs Na cláusula Contratual Receber Uma Ferrari F40 Como bônus Pela assinatura Do contrato E pelo Distrato Que a Ferrari Teve de pagar Por um contrato Já assinado Com a Williams Para 91 Pintou Em Didcot Ainda na época Porque a Williams Hoje está em Grove Mas pintou em Didcot Uma Ferrari Para o Museu Da Williams Esse carro está lá E é tudo Por conta Da negociação Da ida Do Jean Alesi Para a Ferrari E o Alesi A gente sabe Não vingou Mas quando ele Estava na Fórmula 1 Pela Tihel Em 1990 Ele era A grande revelação Era a grande experiência francesa E depois quando a Tihel Introduz o 019 Com o perfil de bico mais alto Que passaria a ser uma tendência Criando um túnel Para a fluxo dinâmica do ar Embaixo do chassi O Jean Alesi Ele chega em sexto No GP de São Marino E segundo em Mônaco É uma corrida Espetacular Do Alesi Que segura o Berger Anda muito rápido No treino Larga espetacularmente Bem até A carambola Que tem ali na Mirabou Quem acompanhou Essa corrida Leve se lembrar bem Que o Prost Acho Ou o Berger Um dando o outro Foi uma barbeiragem Dos diabos Bloqueou a pista Teve relargada O Alesi fez um corridão Chegou em segundo E foram Os resultados Em circuitos urbanos Fenix com a Tihel 018 E Mônaco Com a 019 Os melhores resultados Do Alesi Pela equipe britânica Que a partir daí Viveria de Minguar dos resultados Um outro pódio Foi alcançado Pelo Stefano Moderna No GP do Canadá Com o modelo 020 Em 91 E depois o Mark Blundell Deu a Tihel Em 94 O último pódio Da tradicional Equipe britânica Com o terceiro lugar No GP da Espanha Em Barcelona Com a Tihel E a Marra E aí a Tihel Entrou em processo Espiral de decadência E foi absorvida O que ajudou muito Nesse processo Nos anos 70 Porque o Ken Ele teve O François Sever Foi talvez o primeiro Grande talento Que ele descobriu Exceto o Jack Stewart Que já estava Meio que pré-estabelecido Quando chegou A Tihel Racing Organization Em 68 Quando ele vai guiar Os Matra Que a Tihel Primeiro alinhou Matra Depois March E em 71 Fez seu próprio carro Teve o Johnny Servoz Gavan Mas o Servoz Gavan Resolveu parar Com a carreira do nada No meio do Campeonato 70 Aí a Elf Influenciou Para chegar O François Sever Depois veio o Patrick Depayé Veio o George Schechter Que não era propriamente Uma revelação Mas foi uma aposta Do Ken Tihel Que era um piloto Muito Arrojado Até demais Aliás hoje 14 de julho De 73 De 2023 Completa-se Meio século Da carambola Do Schechter Pode ser que seja O TBT na próxima semana Pode ser que seja O TBT na próxima semana Depois Teve De Jepi Rony Rony Pettersson não Não dá para considerar Rony Pettersson É uma revelação Ed Sheever Mikel Almoreto Martin Brandl Stefan Beloff Alesi Alesi Sim E é isso Porque depois Os outros Salo Mika Salo Andou bem pela Tihel Vestapen era um piloto O Joe Vestapen O Joe Vestapen Era um piloto Que o Ken Tihel Considerava E tanto que em 98 Ele sai da equipe Porque ele queria o Vestapen Junto ao Toro Takagi E o Craig Pollock Já na transição Tihel B.A.R. Impõe o Ricardo Rossetti E aí as histórias Que se sucedem São hilárias E não são tão boas Para o Ricardo Rossetti Como muita gente sabe Logicamente E aí a Tihel Mais um trabalho Mais um trabalho primoroso De Papercraft Alexandre Sampaio Muito obrigado Pela sua contribuição E você E você fique ligado No nosso conteúdo inédito Fique ligado Nesse final de semana Porque a gente tem Europa e Aleman Series Com o Paul Ricard Ao vivo Em treino classificatório Ao vivo Nesse sábado Corrida ao vivo Nesse domingo Se liga aí E ajude o canal Com o Superchat Com o Pix Ajude a gente A se manter vivo E também a chegar A 12 mil inscritos Valeu pessoal Um abraço Ótimo final de semana A todas Ótimo final de semana A todos Fui